200 jogos com a camisa do Timão amanhã Eu lembro assim, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos Eu acho que, eu acho que não, tenho até certeza porque Isso também é um dos motivos por ter voltado pro Corinthians agora Acho que o ambiente aqui, no clube, no dia a dia Então eu fico feliz de estar atingindo essa marca Fico feliz de poder estar ajudando dentro de campo E espero que se estenda por 200, 300 e que assim seja Nós sabemos disso, nós temos consciência que temos que tentar esquecer Esses dois resultados no Campeonato Brasileiro Mas sem deixar de lado também Porque a gente sabe que não tem nada perdido Agora pouco acabou o primeiro turno Mas o próximo jogo é muito importante praquilo que a gente quer na temporada Nós temos a nossa comissão técnica, um treinador pra isso Pra organizar, deixar o time bem organizado Então a gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo de amanhã Acho que é por isso que eu pedi um pouco pra vocês virem um pouco mais antes Porque eu tenho que trabalhar bastante, tenho que fazer meus complementos aí Pra poder estar dentro de campo, estar jogando Eu acho que isso é... Como a gente estava conversando esses dias pro Cássio Pra tudo que ele representa pro Corinthians É uma marca muito boa Acho que ele tem noção disso Do quão ídolo ele é de todos os torcedores do Corinthians E atingir essa marca aí Pra ele também, estar entre os 10 que mais vestiram a camisa do Corinthians É bom E eu não penso nisso Eu acho que cada dia que eu venho treinar aqui Eu venho com desejo de estar bem, me sentindo bem E quem sabe, né, tem mais 3 anos de contrato ainda pela frente aí Se tudo correr bem Chega próximo a esses caras que se consagraram no clube É importante jogar em casa e construir um bom resultado Ainda mais sem levar gols E é isso que a gente trabalha, né O professor pede bastante concentração pra gente dentro de campo E eu tenho certeza que nós vamos conseguir Fazer um grande jogo na quarta-feira E poder levar um resultado positivo lá pro Equador Mas é claro que, como eu disse A gente sabe que se tratando de semifinal do Sul-Americano Vai ser muito difícil Mas nós estamos preparados aí pra poder fazer um grande resultado Ainda mais sem levar gols nem de casa E conseguir essa classificação novamente E o torcedor pode ficar tranquilo Que no final do ano, se Deus quiser Vamos estender esse vínculo com mais 3 anos aí E continuar atingindo as marcas também Que é importante na carreira do jogador Você é amigo do Tarde Redonda Quem você escolheria para o seu time? A gente sabe Olha, né 3 anos pra ele Nesses dias A gente sabe Tchau 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 Tchau